Bruna tem 17 anos, terminou o ensino médio no ano passado. Ela passou quase 7 horas em uma fila na Universidade Federal do Piauí para se inscrever no pré-vestibular popular. Desde 2h20 por aí. Agora tá pertinho, né? Tá na porta. Graças a Deus. Centenas de estudantes do ensino médio enfrentaram o mesmo problema. O pré-vestibular popular foi criado há mais de 10 anos e é uma oportunidade para que jovens carentes possam disputar as vagas na Universidade. São oferecidas 180 vagas e o processo de seleção dos candidatos inclui a análise de um relatório socioeconômico e um teste seletivo. O difícil era fazer a inscrição para o pré-vestibular. Muitos candidatos só foram atendidos às 8h30 da noite. O estudante de escola pública é assim, tem que passar 5, 6 horas na fila. Em busca de uma vaga para poder aprimorar o conhecimento para obter isso no vestibular. Das 14h30 às 20h30 foi o horário que nós colocamos para fazer as inscrições. Até porque a boa parte dos nossos alunados vem de onde? Vem do comércio, pessoas que trabalham, outras que são domésticas e saem lá da casa, do seu trabalho e vêm para cá. Só vamos sair daqui quando atender a última pessoa que vai na fila.